Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês algo super legal que eu tô fazendo e tá dando super certo pra mim. Como vocês sabem, vocês que já me acompanham no Snapchat principalmente e no Instagram, quem não me acompanha, vou deixar o link do Snapchat aqui, é elenpinheiroch, tudo junto, e do Instagram, arroba elenpinheiroch. Vocês que me acompanham sabem que eu sou super... Comelola. É verdade, gente, eu não consigo me conter, eu como demais, tanto comida quanto besteira, lanche, doce, chocolate, eu como muito. E eu sei que eu sou uma pessoa magra, eu não estou aqui falando que eu sou gorda, que eu me vejo gorda, nada disso. Eu sei que eu sou magra, mas eu sei que eu preciso melhorar tanto a qualidade de vida, em questão de saúde, bem-estar, e também na parte de físico mesmo, sabe? Eu era super magrinha antes de eu ter a minha filha, eu pesava em torno de 47 quilos, quando eu engravidei eu estava com 50 quilos, mas hoje eu peso 57 quilos, então, tipo, por mais que vocês me olhem, vocês falam, é, você é magra, eu estou 7 quilos além do que eu já pesei um dia, e eu gostava do meu corpo. Então, isso começou a me incomodar, principalmente na região da barriga. Nós mulheres, depois que a gente tem filho, não tem como, a pele muda, né? A gente acaba ficando com a pele mais flácida, acaba ficando com a barriga não tão bonita como era antes, então, pensando em mudar a minha vida, em mudar o meu estilo de vida, eu decidi tomar alguns hábitos mais saudáveis. Então, no meu dia a dia, como funciona a minha dieta? Eu acordo, eu não como nada, fico sem comer nada até o horário do meu almoço, eu almoço bastante, como besteira, como doce junto, porque eu tenho um vício de comer comida e comer o doce depois. À tarde, geralmente, como eu trabalho, eu acabo comendo salgado, pão, roscas, coisas doces e gordurosas. E aí, à noite, eu chego devorando tudo. Eu como tudo que tem pela frente, eu como uma pratada de comida, comida mesmo, bastante arroz, feijão e mistura. E à noite, eu começo a comer tudo que eu vejo pela frente. Então, se me dá sede, eu abro a geladeira, eu vou pegar água, eu vejo que tem bolo, eu como bolos, tem sorvete, eu como sorvete, tem bolacha, eu como bolacha, tem danone, eu como danone, eu saio comendo tudo. Então, isso não estava me trazendo benefícios, pelo contrário, estava deixando com que a minha saúde ficasse mais ruim, eu tivesse alguns problemas em questão de saúde. Então, me inspirando nas minhas amigas fitness, principalmente a Ju Marino. Quem não conhece, eu vou deixar o Snapchat dela aqui embaixo, que é Marino Ju. E ela tem, sim, uma grande força de vontade nessa parte de emagrecimento. Ela já emagreceu uma vez 30 quilos, saiu até na revista Boa Forma. Então, eu vou deixar o Snapchat dela. Se você tem Snap, você vai gostar de seguir ela. E me inspirando muito nela também, pela força de vontade dela, pela busca dela. Eu falei, não, peraí, vamos endireitar esse negócio, vamos ficar saudáveis, vamos cuidar da saúde também. Então, eu adotei alguns hábitos saudáveis que eu vou falar depois pra vocês em outro vídeo. Vou mostrar o passo a passo do que eu estou fazendo. Mas hoje eu queria mostrar algo que eu comecei e que realmente teve resultado pra mim. Então, abre parênteses, o meu organismo, o meu metabolismo é mais acelerado, tá? Então, geralmente eu posso comer muito que eu não engordo, eu também posso ficar sem comer nada que eu não emagreço. Eu não sei explicar muito como é isso. Mas a semana que eu como que nem uma louca, eu vou pesar e eu estou com 57 quilos. A semana que eu não como, eu também estou com 57 quilos. Então, eu pensei, poxa, eu preciso comer de uma forma correta. Comer de 3 em 3 horas, alimentos bons pra minha saúde. E foi aí que eu conheci o shake da RinoD, tá? Esse shake aqui é da marca RinoD, ele é o H+. E quando eu fiquei sabendo desse shake, eu pensei, poxa, eu preciso dele. Por quê? De manhã eu até consigo me adaptar melhor. Consigo tomar um café forçadamente, mas consigo. Almoço, vamos dizer assim, corretamente. Consigo até cortar o doce na hora do almoço. À tarde eu estou conseguindo substituir por uma fruta ou por um iogurte, alguma coisa. Mas a noite que é o meu problema. Eu não sei se é porque eu não como muito durante o dia, chega a noite, eu quero comer tudo. Tudo que tem algum gosto, eu quero comer. Tudo, sabe? Então, isso estava me prejudicando muito. Então, o que eu fiz? Eu substituí uma refeição pelo shake, tá? Então, eu substituo a minha janta pelo shake. E eu nunca tinha tomado nenhum tipo de shake na minha vida. Então, quando eu tomei esse shake aqui, que é da RinoD, eu vou deixar o link pra vocês aqui, quem tiver interesse de comprar. Vou deixar o link aqui embaixo. Quando eu tomei esse shake pela primeira vez, eu pensei, poxa, isso não vai dar conta da minha fome. Eu como demais. Como que um shake vai matar a minha fome? E pra me surpreender, eu tomei o copo de shake e eu fiquei estufada. E eu falei, nossa, funciona. Sabe quando você fica, tipo, nossa, gente, deu certo. Foi isso que aconteceu. A ideia do shake é a seguinte, né? Ele funciona da seguinte forma. Você pode usar o shake para engordar, para emagrecer ou para manter o seu peso atual. Como que funciona? Se você quer tomar o shake para engordar, sabe aquelas pessoas que são super magrinhas? E por mais que elas comam, como elas não engordam? Então, esse shake vai te ajudar a engordar. Como que funciona? Se você quer tomar o shake para engordar, você tem que tomar o seguinte, acrescentar duas porções do shake à sua dieta diária. Então, vamos supor, você vai almoçar, você vai almoçar o seu prato de comida e vai tomar um shake, a gamais da RinoD. À noite, você vai jantar e vai tomar mais um copo de shake. Então, duas vezes por dia, junto com as refeições. Isso vai fazer com que você ganhe massa, é ganhe peso, tá? Quem quer perder peso, tipo, emagrecer de verdade, você vai substituir duas refeições pelo shake. Então, tipo assim, vai, eu acordo, tomo meu café, como lá alguma coisa saudável, chega na hora do almoço, eu vou tomar um copo do shake. Durante a tarde, como uma fruta, como um iogurte, alguma coisa. Na hora da janta, eu vou tomar um copo de shake e antes de dormir, vou tomar a minha ceia, algo bem leve, uma fruta, alguma coisa assim. Isso vai fazer com que você perca peso. E para manter o seu peso atual, só melhorar a sua saúde, você vai substituir uma refeição da sua dieta pelo shake, que é o que eu tô fazendo. Eu não quero emagrecer demais, eu só quero melhorar a minha vida e melhorar um pouquinho o meu físico. Então, se eu contar, pode parecer mentira, mas é verdade, gente, eu tô falando porque aconteceu comigo. Eu comecei a tomar o shake durante a noite, é claro que eu também não comi Deus e o mundo depois, né, gente? Então, vamos ter senso. Eu tomei o shake à noite, no horário da janta, geralmente umas 6h30, 7h, que é o horário que eu costumo jantar. Lá pelas 9h, 10h, começa a me dar fome, então eu aguento 3h. Ele me sacia por 3h certinho, então perfeitamente, eu fico 3h sem sentir fome nenhuma. Tanto é que o que eu faço? Eu faço o shake, tomo e depois eu vou fazer janta. Porque eu sou um terror para a comida, eu como muito. Então, se eu esperar a janta para mim tomar, eu vou comer. Então, o que eu faço? Eu chego, bato o meu shake, tomo o meu shake e vou fazer jantar para o meu marido e para a minha filha. Então, isso tá servindo, tipo, super para mim. Então, eu tomo o meu shake, quando é umas 9h30, 10h, quando começa a me dar uma fome, eu tomo ou um iogurte, ou eu como uma fruta. E isso tem feito com que o meu corpo mude. Eu tirei algumas medidas para vocês e eu não vou colocar foto por enquanto. Eu quero ter uma evolução mais visível, porque como eu já falei para vocês, eu não sou uma pessoa gorda. Eu sou, vamos dizer, uma falsa magra. Eu pareço magra, mas eu tenho sim a minha barriguinha que eu preciso perder. Então, a primeira medição que eu fiz foi com 10 dias de uso e eu perdi 3cm de cintura. Sim, eu estava com 73cm de cintura e agora eu estou com 70cm de cintura. Esses dias eu me medi logo pela manhã, depois que eu acordei, eu estava com 68cm de cintura. Então, em jejum, eu estava com 68cm. Mas, depois que eu tomei café, comi, medi 70cm. Então, eu perdi 3cm de cintura em apenas 10 dias, tomando shake. E aí, depois, eu extrapolei tudo, minha vida corrida, não consegui acompanhar a rotina. Então, eu não consegui tomar o shake esses dias, porque eu estava correndo muito. Mas, agora eu voltei de novo com o shake. Então, eu quero fazer esse acompanhamento com vocês, mostrando como que funciona. O shake é uma delícia, super fácil de fazer. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço e não tem segredo. É 250ml de leite desnatado ou água com leite em pó desnatado. O que eles indicam é você colocar água e o leite em pó desnatado junto com o shake. Eu compro o leite desnatado de caixinha e bato com o shake. Também fica ótimo. Bateu, tomou, pronto. Salva a vida. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Mas, a informação que eu queria passar é essa. E quem quiser entrar nesse projeto comigo, vambora. Porque fácil não é. Não é fácil parar de comer. Não é fácil negar as guloseimas da vida. Mas, faz parte para a gente ter uma vida mais saudável. Uma vida melhor. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês gostem. Quem quiser comprar o shake, vou deixar o link no box de descrição. Só ver aqui embaixo que vocês vão ver o link. O shake custa R$98,00. Ele é bem mais barato do que os shakes da Herbalife. E eu achei ele maravilhoso, gente. Vale super a pena. Além de ser um shake, ele ainda tem... O que me encantou, de verdade, não foi apenas o shake. Foi o que tem nesse shake. Então, ele tem zero de glúten e zero de açúcar. Doze vitaminas e onze minerais. Tem whey protein e tem fibras solúveis, que ajudam o intestino a funcionar melhor. E o whey protein é o que evita de você perder massa magra. Então, assim, você não vai perder músculo, você vai perder a sua gordura. Massa magra, o whey protein, ele mantém. Vem colágeno hidrolisado. Gente, para nós que somos mulheres, o colágeno é tudo. É o colágeno que dá firmeza para a pele, ajuda na elasticidade da pele. Então, para a gente, o colágeno é essencial. E no shake já vem colágeno. Então, você não precisa ficar comprando colágeno na farmácia. Você já toma o shake que já tem. E tem grãos e sementes de alto valor nutricional. Então, eu poderia sim ir no mercado e comprar um diet shake, mas não tem nada que preste lá. Ele só vai encher a minha barriga e não vai ter todas essas vitaminas, todos esses nutrientes que tem nesse shake. Principalmente tem o whey protein, gente. O whey protein é caro pra caramba. Se você for comprar o pote de whey protein para você tomar separado, você não vai pagar menos do que 100, 200 reais. Além disso, ele tem colágeno, que para nós é excelente. Se você for comprar colágeno, você vai pagar também os 20, 30 reais para um mês. Além de todas as vitaminas, minerais e grãos, fibras solúveis que vão ajudar você não só a manter a sua saúde, mas também regular o seu intestino e tudo o que a gente precisa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei pra mim. Não esqueçam de acompanhar as redes sociais, Snapchat, Instagram, Facebook. Estaremos a todo vapor. Estou vendo pra gente ter mais vídeos no canal. Estou vendo pra gente melhorar a qualidade dos vídeos. Essa semana tá uma loucura, minha vida. Mas eu acredito que até o final do ano a gente vai conseguir avançar vários degraus no YouTube. Ok, gente? Então, beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.